Tudo pronto para a partida, é o quinto páreo, Dash Time O piloto Dash Time tá bem atento na partida Atenção Foi dada a partida para o quinto páreo do programa e Dash Time Pegou a boa partida, livrou um corpo, um de luz messiânico Lá por fora passou para a segunda, em terceiro Charles Aznavour Dottoria, meio corpo em quarto, Desnate Driver em quinto, Avocata Adriana em sexto Angus em sétimo, oitavo, Deutch em nono, ultra vencedor Pisaram a seta dos mil metros finais, Dash Time, pontei um corpo inteiro Lá por fora o messiânico botou segundo, Charles Aznavour terceiro Meio mal ali por dentro, Dottoria em quarto Desnate Driver aparece em quinto, por fora dele a Avocata Adriana avança Tenta a sexta e a quinta, vão pisando a seta dos seiscentos e pontei a Dash Time Messiânico em segundo, contorna a curva de chegada Entram pela reta final, Dash Time tem a ponta um corpo inteiro Messiânico, vem de mais para mais por fora Já vem tentar a primeira colocação e o Dottori pelos paus Jockey vai procurando uma passagem, pisaram a seta dos quatrocentos Do vencedor avança, messiânico por fora Vem tentar a primeira colocação, vai livrando cabeça e pescoço Avança, Desnate Driver com Angus cá por fora O Angus carrega bonito aqui por fora, o messiânico dominou Alivrando cabeça e pescoço, Angus avança por fora Vai arrematando com força, vai dominando Alivrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro Na ponta Angus saiu tirando A luta vai ser pela segunda Avança, Dottori cruzam a faz de Avinal Angus Ultra vencedor ou Dottori, messiânico e os demais Vamos aguardar pela cara, não seamos a vitória do número dois Avança, Dottori cruzam a faz de Avinal Angus